Música Como pensar engenharia de uma forma sustentável? Convidamos a professora Tereza Mascarenhas para falar sobre o assunto, enumerando 5 coisas que todo mundo precisa saber sobre engenharia e sustentabilidade. Música Hoje a gente tem algo que nos ajuda muito, que é a Agenda 2030. Em que a gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável para o país. Música Pensar na manutenção da água, recuperação de recursos naturais, minimização dos impactos, tá certo? Uma política de inclusão sempre pensando nas minorias. A gente tem que pensar na questão social, ambiental, econômica como um todo. Então pensar sustentabilidade é você pensar na sua rotina a sustentabilidade, nas suas ações a sustentabilidade. E engenhar fazendo isso é uma tarefa muito difícil. Música Fazendo com que a gente tenha recuperação de recursos, a gente tenha aplicação de resíduos em novos materiais, a gente está dando valor, aumentando o valor agregado desses recursos, a gente está pensando em tecnologia, a gente está pensando em inovação tecnológica, estamos pensando em modelagem, tá certo? Para que a gente economize tempo, economize recursos. Então assim, a gente tem vários parâmetros que trabalhados conjuntamente, a gente vai tentar engenhar com sustentabilidade. O que eu posso dizer hoje para você é que desde 2006 nós estamos formando profissionais, tá certo? Mestres altamente responsáveis, qualificados para o mercado. Tanto para as instituições de ensino, a gente tem muitos pesquisadores, professores, trabalhando em instituições de ensino pública e privada também, e no setor empresarial. A gente forma um engenheiro, um mestre de engenharia civil e ambiental, com o objetivo, com a força, com a energia, com a responsabilidade, tá certo? De resolver problemas com sustentabilidade. Música Em relação aos novos desafios, agora são os novos desafios que o mundo hoje coloca para nós, né? Então a gente tem que cada vez mais atender as necessidades da nossa sociedade. Porque o nosso papel aqui é produzir esse conhecimento de qualidade, formar esses mestres com qualidade, como a gente está fazendo, estamos mostrando isso ao público, a vocês, e também atender as necessidades da sociedade, porque aqui a gente está aqui para resolver problemas. Esse é o papel das engenharias. Música 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 Música